Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdido sem rumo, perdi minha razão Da som, bebe essa comigo Saiteira da solidão Oh coração, vem com o Robson Sam Já bebi demais Vem, volte pra mim, meu bem Já implorei Por horas até chorei Já sofri sem paz Machuquei meu coração Ainda rola dor Acabou com minha emoção O seu amor irresistível Volte logo e vem me amar Enquanto isso eu pego e choro Meu endereço é meu pai Ei, flor É só você que me faz Aquele amor Que nenhuma outra faz Não necessito mais É só o seu corpo em mim Vem, meu amor Vem, meu amor Porque eu te quero aqui O seu amor irresistível O seu amor irresistível Ó, te logo e vem me amar Enquanto isso eu pego e choro Eu endereço Eu endereço Eu endereço no bar Aê, meu filho É hoje que eu mudo pro bar Simbora, simbora O seu amor irresistível Volte logo e vem me amar Enquanto isso eu pego e choro Meu endereço é meu pai Ai, 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 irresistível Volte logo e vem me amar Enquanto isso eu pego e choro Meu endereço é meu pai Meu endereço é meu pai Meu endereço é meu pai Robson Santos De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata 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 Não te perdoarei Se me deixa choro Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Maltrata 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 Ai, 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 ai Pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta 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 Sei que pensarás em mim Que jamais esquecerá As coisas que passamos Sei que não me esquecerá Por mais que passe o tempo Vai se recordar Quando era noite Lentamente nos amávamos Em você em cima de uma cama Com sabor Nos beijamos Eu sei que tu estás pensando Em regressar Que não pode dormir assim Vem pensar em mim Sou seu neném Vem me diz que estás sonhando Vem me amar E sente o meu calor Confessa e vem Eu sei Que ainda me pertences A unha, a unha, a unha pertences Em regressar Em regressar Eu sou 120 E eu É 24 horas Mal invito Em liça, sinalar En vex Dime se não te gusta, bebe A aventura de la bachata Em silêncio, te atormentas, te está matando o desamor Lloras porque te diste cuenta, que o dinheiro não compra amor Pensaste que ao derrame, eu ia morrer E ia morir, olha, mira como é a vida, hoje sofres tu por mim Eu sei que tu has pensado em regresar, amor Que não has podido dormir, extrañando o calor, bebe Ve dile que has pensado em regresar Pruébame conmigo, amor Confiésale y ya dile que Aún me perteneces Me amarás, no podrás jamás olvidar Esa pasión que un día sentíamos tú y yo Te equivocaste en elegir Por siempre te va a volver, amor Eu sei que tu has pensado em regresar, amor Que não pode dormir assim, pensa E isso seu neném Ve dile que has pensado em regresar, amor Vem, comigo amor Confessa e vem Eu sei Aún me perteneces Que ainda me pertence Leve como uma mariposa Voa, beija e voa, vai de boa Boca em boca A surpresa de qualquer que te provoca Caí feito rato em ratoeira Preso nas suas carras que não me libera Vivo morrendo prisioneiro Mariposa, traiçoeira Sem destino pelo vento Mariposa, eu não te quero Vai, mariposa do amor Já não te quero comigo Vai, mariposa do amor A mariposa do amor Nunca, jamais, volte aqui Voa, amor Voa, minha dor E não regresse ao meu lado Vaivando de flor em flor Seduzindo e iludindo E voará sempre só Prisioneira só Sem amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Voa, mission São ativos Ai, mulher Tu faz um tanto Ah, são dois minutos que parecem anos No acampamento do amor cigano A mulher, tão fácil sempre Abre suas racinhas, mostra suas cores Contilude seus amores Mariposa, traiçoeira Sem destino pelo vento Mariposa, eu não te quero Ai, mariposa do amor A mariposa do amor Já não te quero comigo Ai, mariposa do amor A mariposa do amor Nunca, jamais volte aqui Boa, amor Boa minha dor E não regresse ao meu lado Vai voando de flor em flor Seduzindo E iludindo E voar a sempre só Prisioneira Só sem amor Leve como uma mariposa Voando de boca em boca Robson Sons Robson Sons Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Faz um tempo que minha vida não tem valor É porque aqui dentro de mim restou essa dor Se decidiu Se decidiu não mais me ver Naquela noite eu morri E agora aqui meu coração não vai sorrir Se aquela noite você foi abandonar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim Você tá nem aí Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Longe de mim Viver assim Desde aquela noite Nunca mais amor te vi Tô sofrendo o castigo De ser infiel Parece que agora que entendi Que te perdi Foi pra sempre Eu não consigo Eu não consigo nessa casa Mais dormir Se a cada noite quase morro te lembrar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais Não posso mais viver assim Longe de mim Você tá nem aí Você tá nem aí Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Você tá nem aí Longe de mim Longe de mim Longe de mim Mãe Vai na minha pele Viver assim Você não dá conta Nem tá aí comigo Viver me slubando Lugando um ombro amigo Insisto em o que eu faço É pra poder viver Quero deitar em seus braços Só pra te dizer que Quero só escutar sua voz E beijar você só um minuto mais Longe de mim Alinhar Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Alinhar Vai na minha pele Viver assim Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá a aventura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Mais tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Preciso Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso 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 Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Música Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele, é apenas amizade Fala os seus segredos, o que eu quero ouvir Pode ser agora, pode ser aqui Conta comigo, para te dar Dar além do que ele pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo e quase perfeito Se for chuva de rosas, eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho, te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas, sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, 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 te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas, eu posso te dar Faço chover aqui Faço chover aqui Se ele te der sonho, te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas, sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho, te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas, sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro Chove aqui Chuva de rosas Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em ele Na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma malha história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em Repiravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Acho melhor pararmos Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Aô moda Moda que não sai da moda Eu já não sei mais o que faço Pra poder fugir Ando e me sei o passo Pra te esquecer Aonde vou correr Para não morrer mais Essas modas que toca E tira a minha paz Nem sei as marcas Das cachaças E o bar que eu bebi Mas sei a marca Da paixão Que tudo deixou Por isso que eu não quero Ver você aqui E nem essas modinha Que falar de amor Faço quase toda noite Morro de saudade Tô fugindo sempre Mas sua imagem invade E até o carro do vendedor Que vem pela rua Grita olha o sorvete Com a música sua E quando alguém liga o rádio Você logo vem Uma playlist de saudade Que me arranca a paz A mais tocada é aquela Que não me convém Na playlist do cara Que bebeu demais Eu mudo pra uma outra rádio Tentando escapar Mas parece que só tem um compositor Mas se eu pego esse cara Que me faz chorar Mas morda tudo igual cachaça E diz amor Uó, 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 uó Uou, uó, uó Passo quase toda noite morto de saudade Vou fugindo sempre, mas tu vai mais de invadir E até o carro do vendedor que vem pela rua Grita olha o sorvete com a música sua E quando alguém liga o rádio você logo vem Uma playlist de saudade que me arranca a paz A mais tocada é aquela que não me convém A playlist do cara que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio tentando escapar Mas parece que só tem um compositor Mas se eu pego esse cara que me faz chorar Mas moda tudo igual cachaça e desamor E quando alguém liga o rádio você logo vem Uma playlist de saudade que me arranca a paz A mais tocada é aquela que não me convém Na playlist do cara que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio tentando escapar Mas parece que só tem um compositor Mas se eu pego esse cara que me faz chorar Mas moda tudo igual cachaça e desamor Ou 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 Você é tudo o que eu desejo É fogo e paixão Tudo se aquece com seu beijo Louco a sedução Em mágica feitiço Brilho em teu olhar Viro um lobo Me atiço querendo te amar Junto frases Come o letras em uma canção Faço serenata Voz de violão Como o rio desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Ando a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Ando a dia Cada dia vai nascer mais forte Pra você Quero te amar Toda a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte Pra você Oh coração Vem com o Robson Santos Vem com o Robson Santos Quero te amar Quero te amar Quero te amar Toda a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mas o meu amor Quero te amar Toda a minha vida Toda a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte Pra você Cada dia vai nascer mais forte Pra você Cada dia vai nascer mais forte Pra você É terrível É assim Você vai E não sabe que o amor Tá ficando triste Enfim Lamentando por nós dois O que acontecerá Acabando um tudo assim Um tudo assim Muitas coisas Que passamos Em momentos Lutando por esse amor Juntos só eu e você Contra o mundo Só nós dois Por amor Contra o mundo Só nós dois Oh, oh, oh E agora está Tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Por que tudo acabou Se eu sei que vai voltar Novamente Para mim Um, para mim E agora está Tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Por que tudo acabou Se eu sei que vai voltar Novamente Para mim Um, para mim Eu pergunto para mim Que o amor Que o amor Que um dia eu te di Eu pergunto para mim E que eu faço com esse amor E que eu faço com esse amor E com toda a ilusão 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 E agora está E agora está Tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Por que tudo acabou Se eu sei que vai voltar Novamente Para mim, um para mim